A Prefeitura de Enes Marques está fechada desde a última segunda-feira porque dois servidores testaram positivo para o coronavírus. Depois disso, o espaço público passou por uma sanitização e testes foram realizados em 25 funcionários, inclusive no prefeito. Os resultados saíram na noite da quarta-feira e mais sete servidores receberam a confirmação de que estão com a doença. Em um vídeo divulgado para a imprensa, o prefeito de Enes Marques explicou as medidas a serem tomadas a partir de agora. Diante do aumento dos casos aqui no nosso município, nós vamos ter que repensar a nossa posição de reabertura na segunda-feira e outras ações que a gente vai ter que fazer durante os próximos dias. Lógico, vamos conversar com a nossa equipe de saúde e com os nossos médicos para juntos pensarmos no que podemos fazer para ser o melhor para a nossa população. Às vezes é melhor a gente dar um passo atrás nesse momento para poder colher os frutos lá na frente. Então, contamos com a compreensão de todos. Na manhã desta quinta-feira, o município fez a coleta em mais nove pessoas suspeitas e aguarda a confirmação de mais estes exames. Enes Marques também emitiu uma nota informando que, diante deste cenário de grande estado de transmissão do vírus, é importante que a população siga as orientações de prevenção já divulgadas pelos órgãos de saúde.